e aí galera muita chuva em Manaus alagou minha garagem de toda a água da Rua e entra aqui ó cachoeira aqui ó uma cachoeira aqui na minha rua e aí a água entra aqui dentro aqui ó o lagou tudo aqui ó e uma água de todos os lados daqui ó o jardim e melhorar essa a faixa de captação de águas de água daqui água da rua aí ó a lagoa tudo fala aí galera com a funista olha que a chuva tá fazendo aqui galera no meu sistema lavou toda minha cozinha coisa que é difícil acontecer aqui em casa eu moro numa parte não alta mas o fogo também não é baixo aqui ó mas olha aí ó tudo alagado pessoal não tá dando conta a simulação do esgoto aí como tá aqui ó cheio já derramando só água na chuva pessoal mais de duas horas de chuva forte aqui na água tá alagou tudo aqui não tem nem condição de tirar água agora da minha cozinha que tá entrando água aqui ó tá felizmente alagando toda a parte da minha cozinha aqui em casa não sei pra onde a água tem um tubo de fã que joga pra rua lá na rua também tá alagado aí a água fica batendo daqui pra lá de lá pra cá e não tem pra onde for a água vou mostrar outro sistema ali pra vocês verem como ficou aí e aí como tá pessoal e os meus alegrinos aqui daqui a pouco tem que tirar a água daí senão vai vai ser que vão fugir todos aí pela beirada né todo cheio aí ó cpa né cpa até na casa hoje e olha aqui como tá eu que transbordou aí quase no nível do overflow aí ó ó e tudo é muita água e aí é isso aí Natureza né só que não pode comprar ela aí como vê que ficou aqui ó ó ó e a população que jogava lá para a rua mas não tá segurando aí que se tiver muita água aqui também Beleza? Só pra vocês terem uma ideia aí Como é que é Ronaldo, galera Beleza? Grande abraço Eu vou trabalhar aqui pra não perder nada aqui Que eu tô com medo aqui de alguma coisa estourada Mas até em Deus não vai acontecer nada de mais grave não Beleza? Grande abraço pra vocês Cuidar aqui de tirar a água dentro de casa aí E aí pessoal? Após duas horas e alguns minutos aí Muita chuva passou, já baixou aqui Ali a cozinha Já comecei a enxugar, ainda tem muita coisa pra tirar de água lá Que o sistema segurar Dama de cultivo também Ficou meio bagunçado, depois eu vou arrumar Porque deu muito vento Os alevinhos eu fiquei secando aqui Pra não vazar Você vê que as lembras vieram até na borda aqui Cheio de lembras que caiu daqui da caixa Aqui ficou cheio pessoal Sangrando ali ó O sistema aqui também totalmente cheio Fiz uma TPA aí Tudo cheio galera Aqui também ó E Pelo menos não queimou nenhuma bomba Não tive problema nenhum Olha o meu tricogaste aqui pessoal Dá pra vocês verem aí ó Ele tá Tá colocando ovinho aí pessoal Tô se multiplicando Eu descobri que o meu tricogaste Depois que eu botei a samambaia Eles estão Se multiplicando aí Colocando os ovos Na raiz dessa samambaia aí Que é legal Não sabia Que dia que eu percebi Mas aí O sistema seguraram legal O meu Compressor é bem protegido aqui O outro que tem aqui Eu tirei logo Quando começou a chover Tava sem proteção Tirei logo O barril pra dentro Mas isso aí galera Muita chuva Graças a Deus Nenhuma perda no sistema aí Segurou legal Esse ano Eu acho que não tinha dado ainda A chuva tão forte quanto essa Aqui em Manaus Beleza? Isso aí Só pra registrar pra vocês aí Como é que é a natureza Aqui em Manaus Grande abraço Deixar esse vídeo aí registrado No dia 1º de junho de 2020 Temporal que eu tenho aqui em Manaus Grande abraço pra todos vocês Até o nosso próximo vídeo Tchau Tchau Tchau